Fala pessoal, tudo bem com vocês? Caesda aqui, e sejam bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. Um que eu esperei um certo desafio global que estava rolando esse final de semana ser concluído, porque senão o guia ficaria meio... não relevante, por assim dizer. Mas, apesar de já sabermos disso desde este domingo, conseguimos finalmente completar as pesquisas esse final de semana. Estava esperando só o resultado final sair antes de começar a gravar e tal, para garantir que não ia gravar o negócio no meio do final de semana enquanto o evento está rolando. Como a coisa finalmente foi completa, todos os bônus estão disponíveis a partir do dia 18. Eu só não lembro exatamente até quando eles vão, eu vou deixar a data em algum lugar aqui da tela junto com a imagem que vocês estão vendo. Mas os bônus são um doce raro a mais para toda a rede que a gente completar, duas vezes mais doces para todos os ovos que a gente chocar, todos os ovos chocando com metade da distância, e o desafio da GoFest, que são duas vezes mais doce para todas as capturas que a gente fizer. Lembrando, isso começa no dia 18, no caso amanhã, às 17 horas do nosso horário aqui local. Isso é excelente, isso é muito bom. Acho que vale muito a pena, principalmente a coisa dos ovos chocando com metade da distância, para a galera que quer farmar aquele 100%, quer farmar aquela coisa diferente, ou quer tentar conseguir, sei lá, tipo um Gible, porque, né, está difícil. Acho que essa é uma oportunidade muito boa. Se você precisa jogar algum Pokémon raro, alguma coisa, eu sei, muita gente vai jogar só com a incubadora padrão, acho justíssimo, eu também pretendo, mas ainda assim é uma opção legal, se você estiver disposto a torrar a incubadora, então, cara, esse evento é para você. E não só isso, agora que todos os desafios estão completos, a gente sabe que, até estava tendo a notícia, o Raikou vai voltar para as raids. Ainda não tem uma data definida, ou um formato já definido, mas a especulação é que seja uma coisa como aconteceu com os Pássaros Lendários no ano passado. Então, aquele eventinho de três horas rolando, para a gente poder caçar eles, obviamente com a chance do Shiny vir. Então, vamos fazer aquela rápida magia da edição. E vamos trocar de telinha, vamos trocar a posição de tudo. E está aqui na tela para vocês as informações básicas da raid do Raikou, incluindo o Sprite dele como Shiny. Você vê que ele fica nesse tom de dourado e a laranja. Cara, ele fica realmente bonito. Dos Cães Lendários, ele é um dos Shines mais bonitos que tem. O meu favorito ainda vai ser o Suikune, apesar de o Shiny dele ser feio que dói, mas enfim. Raikou é uma Tier 5. Com um CP total de 45.435 de status. Ele conta com 202 de ataque, 165 de defesa e 15.000 pontos de HP. Então, prepare-se, porque o bichinho aguenta a porrada. Para as capturas, caso tenhamos um dia comum, como está tendo em São Paulo esses dias e tudo mais, ele vai de 1.889 a 1.972. Se de repente, quando ele estiver vindo, seja por evento de uma semana, por evento de um dia, estiver chovendo, no level 25 ele tem de 2.361 a 2.466. Então, ele tem um bom range de CP, principalmente para o pessoal que gosta da Ultra League. Eu acho que ele vai funcionar muito, muito bem. Sobre o Move Set, e agora colocando corretamente, os golpes rápidos deles são Thundershock e Volt Switch, enquanto os carregados são Wild Shard, Thunderbolt, Thunder e Shadow Ball. Os Move Set já estão meio que na ordem do mais útil para o mais irrelevante. Não vou dizer inútil, porque tudo tem uma utilidade em algum momento dentro do jogo. Thundershock é disparadamente o melhor golpe elétrico que ele pode ter. Até onde eu sei, do que eu conheço do jogo, das mecânicas, não tem um golpe rápido que seja melhor. E dos carregados, Wild Shard é a escolha perfeita para ele. Thunderbolt dá um pouquinho menos de dano, Thunder deixa um pouquinho, deixa na verdade bastante, ele seja. E Shadow Ball é útil para a galera do PVP, ou eventualmente como um pseudo-generalista contra psíquico ou fantasma. Porém, lembra, não tem stab, então fica muito, sabe, fica aquela coisa muito situacional. Mas, tendo isso em mente, vamos ver os counters dele. Lembrando que, e aqui deixando as informações gerais sobre ele, consideramos bônus de amizade de level 4, porque, cara, é muito difícil você entrar em uma rede sem bônus de amizade nenhum. Não estou considerando bônus de clima. Estou considerando um time level 35, ou seja, um jogador ali level 33, acho que é um level médio legal para a galera, para considerar o cenário de rede lendário. Eu sei, tem uma galerinha um pouquinho a menos, mas também tem uma galerinha um pouco a mais. Então, isso se equilibra. Na simulação, eu sempre considero viver perfeito por questões de praticidade. Eu não estou dizendo que, especificamente, você deve ir com o seu time de Pokémon perfeito, não. É simplesmente uma simplificação generalista. Afinal de contas, quando você vai para a rede, você vai fazer um time da coisa mais forte que você tem. Já cito já, ele é facilmente feito em 6 jogadores. Quanto mais gente, obviamente, melhor. Mas, a partir de 6 jogadores, já é, assim, um mamão com açúcar. Também esqueci de mencionar aqui na notinha, mas é importante dizer. As informações de time consideram sempre um time completo com só aquele um Pokémon. Isso te dá uma boa ideia de otimização máxima e você sabe que, misturando alguma outra coisa ali no meio, você consegue brincar aqui e acolá em como a coisa funciona. Beleza? Então, começando, temos o Garchomp, nosso adorável dragão e terra. Facilmente, o top 1 para você usar contra o Raikou. Tem um time to win, ou tempo de vitória, de 767.2 segundos. Então, ali, 2.6 jogadores. De novo, a simulação é meio precisa. Vamos arredondar lá para 3 jogadores, então. São mais do que o suficiente. Ele vai morrer... Vocês vão precisar de 14 Garchomp divididos entre vocês. Cara, nesse caso, dá para fazer um 5-5-5 com tranquilidade, sabe? Não precisa dar relob nem nada. De novo, 7 ele vai com Mudshot e Earthquake. É a melhor opção super efetiva contra o Raikou. Tem Stab. Se tiver Sol, então, é fantástico. Os prós é a dupla resistência a elétrico que ele tem. Por ser tanto dragão quanto terra, ele ganha dupla resistência. São dois tipos que elétrico não consegue causar dano super efetivo. E ele tem um ataque muito alto. Ele tem 261 de ataque base. Então, isso vale muito para ele. Dois contras que ele tem é a raridade, tanto do Gable quanto do Gabite. Então, você conseguir capturar ou mesmo chocar eles é complicado. E a outra coisa é o alto custo para você fazer ele. Alto custo, eu não digo nem tanto o Stardust. Apesar de que sim, é caro. Mesmo que você choque os 6, são mais ou menos um milhão e meio de Stardust. Mas também é a coisa em doces e doces raros. Então, esse pontinho é um pouquinho chato. E não, dá para aproveitar. Agora que a gente conseguiu o evento. Dobre de doce em captura. Dobre de doce chocando o ovo. Se você tem sorte de conseguir Garchomp. Seja Shogabite, seja chocar o Gable. Aproveita e mete o pé. Em segundo lugar, com um tempo muito próximo, na verdade. Temos o Ground Down, 100% terrestre. Com um tempo de vitória de 767.4 segundos. Então, de novo, 3 jogadores são ideais. Ele, assim, fica elas por elas. Ele tem um ataque muito mais alto. Porém, uma defesa e uma resistência mais baixa. Então, você vai precisar de 18 Ground Downs para poder fazer isso. A estimativa fica ali entre um 6, 6 e 6. Então, cada jogadorzinho com 6 Ground Downs dão conta do recado com uma ultra tranquilidade. De moveset, também, Mudshot Earthquake. É a melhor combinação de golpes terrestres. Acho que não tem muito o que se discutir quanto a isso. De pros, resistência elétrico. E aqui que tem essa diferença dele com o Garchomp. Apesar de morrer mais, faz um tempo praticamente igual. Tem aí 2 milissegundos de diferença. Justamente por conta disso. Ele tem um ataque alto e uma defesa base alta. Os contras, por outro lado, são, além do custo de upar. Que fica, para a questão do Cerrario e Stardust. A disponibilidade limitada dele. Aqui eu faço um parênteses rápido. Eu espero que o dia, semana, enfim, que seja, do Raikou. Venha depois que o Ground Down vier para as raids. A gente sabe que está para acontecer esse evento. E isso vai te dar tempo de farmar ele. Se vier antes, ok. Não tem muito o que a gente fizer. Se vier depois, foquem muito no Ground Down. Porque vai valer pra caramba a pena você ir atrás dele. Certinho? Em terceiro lugar, temos o Hyperior. Tipo pedra e terra. Tem um tempo de vitória de 805 segundos. São 806. Ali arredondando um pouquinho. E você precisa, de novo, de 3 jogadores. No mínimo. Mesma quantidade de mortos que o Ground Down. Apesar da tipagem dele, muita gente confunde isso. Pedra não tem resistência a elétrico. Nas tipagens do jogo, só terra tem, na verdade, a imunidade. Por outro lado, Pedra acaba tomando dan neutro. Então, por conta disso, a tipagem dele não é tão vantajosa. De golpes rápidos, Mud Slap e Earthquake. É a segunda melhor combinação de golpes terrestres que o jogo tem no momento. Funciona extraordinariamente bem. É um bom stab. De novo, acho que isso vale pra todos os pokémons de terra. Estando sol, a coisa fica estupidamente tranquila. Não tem muito o que vocês se preocuparem com isso. Os prós dele são justamente a resistência ao elétrico que ele tem por ser parte de terra. O alto ataque e a alta estamina. A defesa é um pouquinho baixa. Mas a estamina alta compensa pra caramba. Ele tem um bom HP. Ele tem um bom bulking. E, além de tudo, o High Horn é fácil de encontrar. Quer dizer, qualquer diazinho ensolarado, mais ou menos, você consegue capturar vários. Qualquer dia parcialmente nublado, se não me engano, o clima. Também spawna pra caramba. O único contra que eu vejo nele é. Você precisa da Pedra de Sinnoh. E eu sei que não é todo mundo que gosta do PVP. Não é todo mundo que quer ficar fazendo PVP, mesmo contra os NPCs. Então, isso aí torna ele um pouquinho mais limitado. Salvo por isso, opção extraordinariamente sólida. Não é à toa que é o terceiro melhor counter contra o Raikou. Nosso próximo escolhido é o Mamoswine. Ele é tipo terra e gelo. Então, em questão de tipagem, ele entra muito na mesma coisa que o Roundon e o Hyperior. Então, acho que não vale a pena ficar repetindo muito nesse sentido. Ele tem um tempo de vitória de 794.4 segundos. Um pouquinho mais rápido do que o Hyperior. Porém, ele morre 21 vezes. Então, aí realmente sai um pouquinho mais salgado. Precisa ali de pelo menos alguém fazendo um relob. Talvez duas pessoas pra ficar mais, abre aspas, tranquilo. Move set, much shot, bulldoze. Infelizmente, o Mamoswine não tem acesso ao Earthquake. Eu acho isso uma pena terrível. Mas, bulldoze é um golpe que substitui razoavelmente bem. Tem um ataque super alto, com uma boa estamina, 247 e 242 respectivamente. Tem o mesmo problema que o Hyperior, que é a disponibilidade da Pedra de Sinnoh. E não só isso. O Swinub é um spawn médio raro. Não é impossível você achar ele selvagem. Ele faz até ninho, assim como o Highhorn. Só que, cara, depende muito de sorte. Eu sei que no evento que tava rolando no final de semana, tava spawnando com mais frequência. Mas, fora de evento, realmente é um pouquinho mais chato. Eu vou dizer que bulldoze é ok. Vou colocar isso como um pequeno contra. Porque a maior parte dos outros counters estão usando Earthquake. O que salva muito o Mamoswine é o ataque que ele tem e a estamina. Então, realmente sim. Se fosse só por moveset, infelizmente ele ficaria um pouquinho menos bem colocado. Nossa próxima opção é o Raidon. Justamente a pré-evolução do Hyperior. Ele tem um tempo de vitória de 863 segundos. Então, de novo, 3 jogadores é o mínimo necessário. São 22 Raidons que vocês vão precisar. E de moveset, Mud Slap e Earthquake. Dispensa comentários. Acho que eu já falei tipo 3 vezes desse moveset, na verdade. Os pros deles são justamente a resistência ao ar elétrico. Além de ter um bom ataque e estamina. E, de novo, Highhorn é facilmente encontrado. Eu não vejo nenhum contra com relação ao Raidon. Na verdade, ele é uma ótima opção neutra pra você utilizar. E quando eu digo neutra, eu digo em questão de facilidade de encontrar, facilidade de upar e etc. Honestamente, não tenho o que criticar aqui. Ele é uma opção realmente sólida dentro desse cenário. Nossa próxima escolha fica pro Dolphins. Tem um tempo de 917.1 segundos. Então, ali, 3.1 jogadores. Na verdade, esse 3.1 tem que ser discutido. Um time 100% feito de Dolphins seriam 4 jogadores. A não ser que vocês tenham muita sorte com relação a relógio, eventual rubber bandings e etc. Mas, se você considerar um eventual bônus, alguma coisa, ou simplesmente sorte, sim, teriam um mínimo de 3. De novo, o guia considerar 6 pessoas é suavácio de fazer. O ponto é que você tem que dar sorte com o relógio. Porque, por bem ou por mal, são 24 Dolphins que são utilizados ao longo da raid. Isso é bastante coisa. Mesmo dividido ali pra todos os jogadores. Moveset dispensa comentários, Mud Slap e Earthquake. Acho que esse é o pacote padrão dos nossos counters contra elétricos. Os dois principais prós que eu vejo neles são o quão fácil é encontrar o Fampi e a relação de ataque e estamina mediano que ele tem. A resistência elétrica eu mantenho. Acho que isso vai ficar pra todos os pokémons de terra. Se o Go ajustasse a fórmula e realmente fosse 100% de imunidade, cara, seria fantástico. Os contras dele são que, em geral, vendo assim o overview de times, etc. Ele tem status um pouquinho baixos e a defesa dele é baixa. Deixa ali um pouquinho a desejar, não é um valor substancial pra segurar ele. Se fosse um pouquinho mais alta, ele ficaria muito mais bem colocado na nossa lista. O Golem é o nosso próximo companheiro, com 925.6 segundos. Ele realmente, 4 jogadores são o mínimo pra usar. Também, como o Dolphin, ele tem 24 mortes pra considerar um cenário perfeito e o mesmo Moveset. Os prós ficam pra resistência elétrica e os status medianos barra altos que ele tem. Eu não citei aqui na imagemzinha bonita. Ficou bonitinha, né? Mas muita gente já tem Golem pronto. Ele era um ótimo counter quando as Hates começaram. Muita gente manteve eles guardados. Então, acho que vale citar também como bônus aí que é essa coisa do... Você não precisa ficar investindo muito caso você já tenha ele. Se você não tiver ou conhecer alguém que tem, mas não tá usando, nem dá pra trocar. De repente, não vai que dá certo. O único contra dele fica pra raridade atual do Geodude. E aqui é preciso fazer outro pequeno parênteses. Por que eu digo a raridade do Geodude? Desde que... Na verdade, já faz algum tempo. O spawn mais comum que a gente tem é o Geodude de Alola. Não o Geodude tradicional. Ou de canto, ou como quer que você goste de classificar ele. Então, realmente, achar Geodude selvagem está um pouquinho mais difícil. No evento da Adventure Week, foi muito bom ter conseguido capturar mais alguns. Expandou razoavelmente ok nesse último final de semana da GoFest. Mas eu não sei como é que a coisa vai ficar agora. Então, isso deixa realmente um pouquinho a desejar caso você queira fazer um time dele. Ter jogo 3 de alguma coisa específica. Ou de um Shiny. O nosso próximo, e imagino que muita gente fique surpresa de ver ele nessa lista. É o Nidoking. Aqui a coisa começa a ficar complicada. São 919 segundos. 920, vamos arredondar. E 33 mortes. E eu sei. Isso é morte pra caramba. Porém, ele é um bom counter. Só que... É aí que entra a brincadeira. Ele é uma ótima opção de low budget. Tipo, Nidorian tá aí a rodo. Só que... Uma defesa média baixa. Uma estamina média. E o moveset dele é Legacy. No caso, a melhor opção de moveset, que seria o Furry Cutter. Combado com Earthquake. É Legacy. Então, ou você tem muita sorte de já ter um desses no seu inventário dando sopa. Ou então, a sua melhor opção fica pro Poison Jab. No caso de optar pra Poison Jab, eu acho que não compensaria você ficar usando o seu Nidoking. Eu cito porque eu acho que é justo. Ele é o oitavo melhor counter que a gente tem. Mas, de novo, ele é o oitavo melhor counter com Furry Cutter. Se eu desconsiderar isso, ele vai cair demais na nossa lista. E, por fim, porém não menos importante. Raikouza é a nona melhor opção de time contra o Raikou. Nosso adorável dragão. Quase mascote da franquia, se não fosse aquele rato elétrico. Tem 910 segundos de tempo de vitória. Só que ele tem 46 mortes. Ataque altíssimo com 284. Tem uma estamina média alta com 213. E como generalista, sempre é citado. Ele é um ótimo generalista. Principais pontos negativos. É caro o Paon Raikouza. Seja por questão de Do, seja por questão de Stardust. Ele tá sempre disponível por tempo extremamente limitado. Ele recebe muito dano neutro. Apesar de ele ter resistência por ser dragão. Ele também toma dano super efetivo por ser voador. Então, uma resistência anula na outra, dano neutro. Ele morre pra caramba. Quer dizer, em questão de recurso, vai ficar muito caro. Pra poder ficar usando o Raikouza. Então, infelizmente... Assim, se você realmente, por qualquer cargas d'água, não tiver mais nenhuma opção, ele serve. Menções honrosas ficam pro Flygon. Flygon, Swampert e Ripolldown. Os três são bons counters. Mas é aquela coisa. O Flygon, apesar de ser um dragão terrestre, assim como Garchomp, tem status que deixam muito a desejar. O Swampert funciona como um certo grau de generalista. Ele tem a resistência por ser parte terrestre. O moveset dele e do Flygon é o mesmo. Os dois têm acesso a Mud Slap e Earthquake. Enquanto o Ripolldown tem acesso a Fire Fang e Earth Power. Se saem muito bem. Acho que devem ser mencionados aqui honrosamente. Apesar de estarem classificados, respectivamente, em décimo, décimo primeiro e décimo segundo lugares. Na lista, dentro dos simuladores, dentro dos testes que eu estava tentando fazer. Então, caso você tenha eles aí disponível. São opções que, de repente, entrariam razoavelmente bem pra um time. Porém, lembre-se. Os status deles são meio baixos. Deles, na verdade, o Swampert é um pouquinho mais defensivo. Mas, salvo por isso, fica ali aquele pontinho do, poxa, dava pra ser um pouco melhor. Acho que isso resume um pouco os counters do Raikou. Mas, como eu sei que tem gente que gosta de um desafio a mais, eu tenho o Law Manning, ou com pouca gente. E aqui é mais ou menos o que você precisa ter pra fazer ele realmente ali com o menor número possível de jogadores. Pra isso são, bônus de amizade de level 4, um bônus de clima, tem que ser ensolarado ou clear. No caso de você jogar à noite. Acho que a tradução dele ficou como limpo, claro. Eu não sei. Mas tem que estar sol. Tem que beneficiar Pokémon de terra. Obviamente, seu time tem que ser um time de Pokémon de level 40. E Ives tem que ser perfeito. Isso aqui não tem escolha. Law Manning é perfeição. Perfeição é ali a coisa a pico. Ele é um teórico duo. Porém, apenas com o Garchomp e o Ground Down. E com mais ou menos 2 segundos de relógio de sobra. Com o Garchomp são 9 Garchomp e com o Ground Down são 12. Então, em teoria, vocês não precisam fazer Relob de time de nada. Só que é estupidamente apertado. Um segundo de lag. E a tentativa acaba. Aquilo. Na prática, a coisa é diferente. Estou usando o simulador para poder mostrar como eu sempre fiz com os guias de rage. Mas, caso o Raikou dure um bom tempo e eu consiga fazer um time para ele. Eu vou tentar. Mas, caso você já tenha seus Garchomp perfeitos. Seus Ground Downs perfeitos. Está aí um desafio interessante. Arruma um amigo com um time parecido. E vão ser felizes. Por outro lado, ele é facilmente feito em trio. Recomendações, Garchomp, Ground Down e Hyperior. São os melhores counters. Em ordem, na verdade, são os 3 melhores counters que você vai usar. Seja com Law Manning. Seja com 20 pessoas na sala. Não importa. São os 3 que realmente funcionam bem. Se você quer uma opção com um orçamento um pouquinho mais baixo. Memoswine, Raidon e Dolphin. Eu sinto o Memoswine porque ele já teve o Community Day. Então, acho que o pessoal geralmente já tem vários deles. Pelo menos em questão de Doce e Swineb disponível. Talvez o problema fique para a Pedra de Sinô. Mas em questão de orçamentária para fazer, ele é uma boa opção. Principalmente se você conseguiu muito do Swineb a partir do level 35. É rápido de terminar de upar. E, cara, faz uma diferença. E Raidon e Dolphin são duas opções comuns. São fáceis de a gente encontrar. Mas é isso. Esse é o guia do Haikou. De novo, infelizmente a gente não tem uma data definida. A gente não sabe quando ele vai vir. Mas a gente sabe que ele está vindo. Gente, é isso. Para agora, essa semana, desejo boa sorte. Choquem muitos ovos. Consigam ali muitos doces raros para os seus times. E se preparem, porque quem não, temos mais desafios globais a caminho com a GoFest de Dortmund na Alemanha. Muito é isso, gente. Obrigado para todo mundo que assistiu. E a gente se vê na próxima. Um abraço e tchau.